Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsinha porta-celular. Uma bolsinha que fica bem segura e super prática de ser usada. Se você já gostou, fica comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer a bolsinha porta-celular, eu vou usar o fio de malha premium da Círculo. Essa cor que eu escolhi é o rosa poema 3753. Vou usar cola de silicone líquida para o arremate, agulha para crochê número 6, dois mosquetões, um botão de imã, um botão magnético, agulha de tapeçaria para o arremate e fio invisível ou linha de costura da mesma cor do fio, agulha de costura para costurar o botão na bolsa. Esses são os materiais que eu vou usar para fazer a bolsinha e a seguir eu já inicio o passo a passo. Lembrando que um novelo desse, você faz duas bolsinhas porta-celular. Inicio a bolsinha deixando aqui em torno de um metro de fio de sobra para o acabamento do fundo. Laçadinha na agulha e faço 12 correntes. Depois que eu fiz as 12 correntinhas, viro o meu trabalho, pulo uma, duas e a partir da terceira, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui ao último pontinho, a última corrente do cordão. Quando eu chego na última correntinha, que eu já fiz um ponto, volto nessa última correntinha e faço mais dois pontos. O fiozinho que eu tenho de sobra para o acabamento, eu deixo ele lá para trás e com os três pontos aqui na última correntinha. Eu já fiz a parte arredondada e agora continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no último ponto, onde eu vou repetir o mesmo processo de aumento. No último ponto, vou trabalhar os três pontos baixos no mesmo ponto de base. Já cheguei no último ponto, fiz os três pontos baixos juntos, pulo as correntinhas da vira e já vou trabalhar o ponto no primeiro ponto da carreira. Só que agora eu começo a trabalhar em ponto baixo centrado. A diferença do ponto baixo por ponto baixo centrado é que no ponto baixo, pegamos aqui na cabecinha do ponto, onde se forma essa abertura, passando a agulha por baixo por baixo das duas laçadas. No ponto baixo centrado, eu pego aqui, ó, bem no nó do ponto, onde se forma esse Vzinho, ó, conseguimos ver um V aqui em todos os pontinhos. E é bem no centro, por isso até o nome, ponto baixo centrado, porque eu pego bem no centro no nó do ponto. E eu vou trabalhar agora daqui pra frente até completar em torno em torno de treze carreiras, em carreiras circulares, fazendo um ponto baixo centrado pra cada ponto de base. Eu não faço mais aumentos, um ponto baixo centrado pra cada ponto de base. E por que em torno de treze carreiras? Você vai ver a altura do seu celular. Quando eu já tiver, ó, agora ele vai começar a curvar. Quando eu já tiver aqui a base da bolsa, eu vou medir e o meu celular, ele tem que ficar coberto rente à última carreira, tem que ficar rente à base do celular. Então, agora, um ponto pra cada ponto de base, não aumento, até completar as treze carreiras ou a altura do seu celular. Já cheguei no último ponto, fiz os três pontos baixos juntos, pulo as correntinhas da vira e já vou trabalhar o ponto no primeiro ponto da carreira. Só que agora, eu começo a trabalhar em ponto baixo centrado. A diferença do ponto baixo pro ponto baixo centrado é que no ponto baixo, pegamos aqui na cabecinha do ponto onde se forma essa abertura, passando a agulha por baixo das duas laçadas. No ponto baixo centrado, eu pego aqui, ó, bem no nó do ponto, onde se forma esse Vzinho, ó. Conseguimos ver um V aqui em todos os pontinhos. E é bem no centro, por isso até o nome, ponto baixo centrado, porque eu pego bem no centro no nó do ponto. E eu vou trabalhar agora, daqui pra frente, até completar em torno de treze carreiras, em carreiras circulares, fazendo um ponto baixo centrado pra cada ponto de base. Eu não faço mais aumentos, um ponto baixo centrado pra cada ponto de base. E por que em torno de treze carreiras? Você vai ver a altura do seu celular. Quando eu já tiver, ó, agora ele vai começar a curvar, quando eu já tiver aqui a base da bolsa, eu vou medir e o meu celular, ele tem que ficar coberto, rente a última carreira, tem que ficar rente a base do celular. Então, agora, um ponto pra cada ponto de base, não aumento, até completar as treze carreiras ou a altura do seu celular. Ó, já completei mais uma carreirinha e aqui já dá pra ver melhor como ele começa a curvar. E eu vou aproveitar e já fazer o acabamento da parte de baixo, porque fica mais fácil fazer agora do que quando a bolsinha está pronta, porque ela é uma bolsinha pequena, então fica mais complicadinho de virar pro avesso. Mas dá pra fazer depois também, caso você prefira. Aqui eu tenho todos os buraquinhos que eu fiz a correntinha. Eu venho um pontinho antes, puxo o fio que eu deixei de sobre e está lá no avesso, e aqui no avesso eu seguro esse fio. E agora eu vou andar com pontos baixíssimos, como se eu estivesse fazendo correntinhas. Passando em cada um dos pontinhos, até chegar lá no finalzinho, onde eu cubro todos esses buraquinhos que ficam aparentes por conta da correntinha. Cheguei aqui no final, eu vou puxar o fio e vou levar ele aqui por dentro no próximo pontinho. Olha só como fica bem bonito o acabamento na parte de baixo. Agora eu vou pegar esse mesmo fio e vou levando ele por dentro dos pontinhos pra arrematar. Aqui eu nem preciso dar nó, eu venho com a cola de silicone líquida, um pinguinho de cola, ó, notem que eu estou tracionando, puxando o fiozinho. E quando eu solto, ó, a cola entra lá por dentro dos pontos. Agora eu venho mais alguns pontinhos. Traciono, um pinguinho de cola, solto e olha só, arrematado, prontinho. E ele não solta porque eu colei duas vezes e trouxe por dentro de vários pontinhos. Agora é só cortar o fio e eu já tenho a pontinha inicial arrematada. E vou continuar trabalhando até completar as carreiras, ficando da altura do meu celular. Continuei trabalhando, já adiantei a base da minha bolsinha. E eu fui medindo, e eu falei no início, 13 carreiras. Mas, na verdade, eu trabalhei 15 carreiras, então, nada como medir pra que você possa fazer de acordo com o tamanho do seu celular. Quando eu vou terminar essa carreira, anotem que do lado de lá eu já fiz, aqui desse lado está um pouquinho menor. O que eu faço? Eu vou dividir aqui ao meio. Então, eu vou contar da seguinte forma. Um, dois, três, quatro pontinhos de cada lado. Vejam que na parte central ficaram três pontinhos. Esses três pontos eu também vou trabalhar até chegar aqui ao final dessa carreira. Mas, eu vou pegar na alça de trás, porque aí fica o relevo pra que eu já possa fazer a parte da aba, o fecho da bolsa. Então, agora eu continuo, faço esses quatro pontos, trabalhando normalmente, como eu já vinha trabalhando em ponto baixo centrado. E esses três, agora eu vou pegar na alça de trás. Então, eu deixo essa alcinha, venho na segunda, e quando eu viro aqui, ó, eu tenho a terceira laçada, que são essas bolinhas, esses relevos que se formam. Então, eu vou passar a agulha na segunda, e também nessa terceira laçadinha, pra ele ficar bem reforçado. Faço o meu ponto, novamente, deixo a primeira alcinha, venho na segunda, e terceira laçadinha. Aqui, ó, eu posso até puxar pra ficar mais fácil de pegar essa laçada. E agora, novamente. Então, são os três pontos que eu deixei aqui em relevo. Agora, eu trabalho os quatro centrados, e depois, vamos trabalhar uma carreira em ponto baixíssimo. Depois que eu trabalhei os quatro pontos, eu venho e começo a trabalhar os baixíssimos. Então, passo a minha agulha e busco por dentro da laçada. Passo pelo ponto, ó, notem que eu estou passando e trabalhando normalmente, onde eu pego o ponto. Eu não faço eles de forma centrada. Faço normalmente, passo a agulha e passo por dentro da laçada. Agulha e passo por dentro da laçada, até chegar no último pontinho. Prontinho, já dei a volta, faltando um pontinho aqui pra chegar no final, eu já cortei o fio, deixo uma sobra aqui de uns 15 centímetros, mais ou menos, pro arremate. Eu pulo esse último pontinho, venho lá no primeiro que eu fiz, com a agulha lá de cima, eu levo essa sobra de fio por dentro dos dois. Depois disso, eu volto com o fio, trazendo ele aqui no meio do ponto, ó, entre as duas laçadas, o último ponto que eu fiz. Com isso, ó, eu faço um arremate que fica ali, praticamente invisível. Agora, esse pontinho, eu venho com ele, levo ele lá pra trás, e aqui atrás, eu vou fazer o arremate. Então, eu vou passar por dentro de vários pontinhos, aqui, até se você tiver uma agulha mais fina, facilita bastante puxar o fio por dentro das laçadas. Pode ser qualquer numeração mais fina, ela já ajuda bastante. Depois que eu passei aqui por dentro de vários pontinhos, eu venho, estico o fio, venho com um pinguinho de cola de silicone ali por dentro, ó, dos pontinhos. E eu vou puxar esse fio, e com isso, ó, deixo ele agora sem ficar tracionando, e com isso, a cola penetra lá por dentro dos pontos. Espera um pouquinho, uns cinco minutinhos, e já posso cortar esse fio e fica arrematado. Agora, eu vou trabalhar o fecho e também trabalhar a alça. Para fazer o fecho, então, terminei a carreira de baixíssimos, eu venho aqui na primeira laçadinha que eu tenho das três, não preciso dar nó, eu só deixo essa pontinha pro arremate. Passei na primeira, passo na segunda, passo na terceira. Quando eu tenho as três laçadinhas na agulha, eu tiro a primeira, depois eu passo por duas, e depois passo por duas. Agora, eu vou trabalhar voltando, pegando novamente os três pontos. O primeiro eu já tenho aqui na agulha, eu venho no segundo, busco a laçada, deixo na agulha, passando, ó, bem por dentro do nó do ponto. Busco a laçada, busco a laçada, e deixo na agulha. Fiquei com as três, tiro a primeira, depois tiro duas, e tiro duas. Novamente, eu vou passar aqui, ó, o primeiro eu já tenho. Vou passar bem dentro do nó e sair lá do outro lado. Busco a laçada. Aqui, a mesma coisa, passo dentro do nó, busco a laçada. Fiquei com as três, novamente o mesmo processo. Tiro a primeira, tiro duas, e tiro duas. Olha só a alça, aqui a... O fecho, quer dizer, né? Saindo. Então, eu vou fazer esse fecho até que ele cruze aqui e venha aqui pra frente. A altura aqui, eu determino, ah, eu quero ele um pouquinho mais pra baixo, quero o fecho só passando aqui pela parte da frente aqui da bolsa, da abertura, e vindo aqui na frente, só um espacinho, então, você que vai ver esse tamanho. Eu vou trabalhar o meu, volto falando a sugestão de carreiras, quantas eu fiz, né? Pra que vocês possam ter ideia, e depois já vamos pra colocação do botão e confecção da alça, e depois os acabamentos finais. Prontinho, já adiantei a minha. Aqui no meu, eu fiz dez carreiras no total. Agora, eu já posso cortar o fio, deixando só uma pontinha pro arremate, vou deixar aqui na espera, depois eu arremato tudo no final. E olha só, então, ele cruza aqui pra parte da frente, onde depois eu vou costurar o botão. Agora, eu vou fazer a alça, é, pra colocar do lado aqui, um mosquetão de cada lado, e depois disso, vamos pros acabamentos. Pra fazer a alça, eu venho com o mosquetão, passo a agulha aqui por dentro, deixo ali uns quinze centímetros pro arremate, eu não preciso dar nó. Fecho aqui como se eu estivesse fazendo um ponto baixo, novamente, busco a laçada, como se eu estivesse fazendo um ponto baixo, e mais uma vez. Então, fiquei ali com os três pontos, o primeiro ainda está solto, que é o ponto do arremate. Agora, eu venho, viro o meu trabalho, passo a agulha no segundo ponto, ó, o primeiro já soltei agora. Fiquei com duas laçadinhas. Depois que eu fiquei com essas duas laçadas, eu pego as duas e fecho o ponto. Viro o meu trabalho. Quando eu viro, eu já vejo aqui, aparecendo, ó, duas laçadinhas. Passo a agulha por uma, passo a agulha por outra. Busco a laçada, passo por essas duas. Fiquei com duas, fecho o ponto. Viro o meu trabalho. Sempre que eu viro, eu vou ter essas duas laçadas bem aparentes. Passo a agulha por elas, busco o fio, fiquei com duas laçadinhas. Fiquei com as duas, eu fecho. Quando eu fecho o ponto, eu viro e já tenho novamente as duas laçadinhas. Passo por elas, fiquei com duas, fecho. E dessa forma, eu vou trabalhar até completar cerca de 90 centímetros a um metro. Já trabalhei a alça, cheguei no tamanho que eu queria e agora eu vou colocar o mosquetão aqui do outro lado. Pra isso, eu deixei aqui mais ou menos uns 30 centímetros de fio e eu já puxo. Agora, eu faço o seguinte, eu deixo o mosquetão aqui e eu vou passar esse fio dentro da alça, dos pontinhos da alça. Venho de um lado, saio do outro, busco a laçada e já passo pelo mosquetão. Repito novamente, passo pela alça e já passo pelo mosquetão. Então, eu vou repetir isso por três vezes. Então, olha só, prontinho. Agora, já passei três vezes, ajusto aqui. Venho aqui, venho aqui desse lado e vou começar o arremate. Eu venho passando por dentro de várias laçadinhas. Então, busco o fio e venho trazendo aqui por dentro. Bem ajustadinho. Então, olha só. Agora, eu vou levar por alguns pontinhos aqui por dentro e depois arrematar com a cola. Gente, aqui praticamente tudo já finalizado. Eu terminei o fecho, só falta mesmo colocar o botãozinho aqui. Já arrematei as pontinhas, alça já finalizada. E o botão é bem simples. Eu vou usar esse botão magnético, botão de imã. Vou colocar uma aqui na parte do fecho, aí meço, marco aqui, posso colocar um marcador ou já vir direto com a outra parte do botão. Pra que fique bem certinho o lugar onde eu vou colocar os dois fazendo a costura. A costura, de forma bem simples, eu vou usar esse fio invisível. Você pode usar uma linha tipo Cleia, Anne, na mesma cor ali, a cor bem parecida com o fio de malha que você esteja usando. Ou linha de costura também com a cor parecida. Um aqui no fecho, um na mesma direção, medindo e costurando lá do outro lado. Como eu disse, esse botão é bem simples, porque ele tem, ó, esses quatro furinhos nos cantinhos. Então, fica bem fácil a costura. Venho, costuro, os quatro cantinhos e arremato. Venho aqui pra finalizar, ó, já coloquei o botão costuradinho. Olha como fecha super bem. Coloquei a alça de um lado. Venho aqui do outro lado na lateral. E passo o mosquetão. E com isso, já temos a bolsinha porta celular finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveitem, compartilhem o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de deixar o like. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!